Hoje vamos discutir as recomendações da função diastólica atualização 2016 da Sociedade de Eco-Americana e a Sociedade de Imagem da Europa. Essa apresentação é baseada no webinar do Sharif Naga, de Houston, Texas, nos Estados Unidos. Eu sou a Vera Rigolin, da Northwestern University Feinberg School of Medicine, em Chicago, nos Estados Unidos, e eu sou a futura presidente da Sociedade de Eco-Americana. Eu sou Arnaldo Rabschowski, sou do Rio de Janeiro, sou coordenador de serviço de cardiografia do Procardiaco do Rio de Janeiro, Brasil, e presidente passado do Departamento de Imagem Cardiovascular Brasileiro. Os objetivos desse documento serão determinar, usando a ecocardiografia, como identificar a presença de disfunção diastólica em pacientes com fração e gestão normal do ventrículo esquerdo. Reconhecer como aplicar a atualização das recomendações de 2016 da Sociedade de Eco-Americana e a Sociedade de Imagem Europeia para estimar as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo e do grau de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. Também vamos explicar como se faz a estimativa das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo em populações específicas, como cardiomiopatia hipertrófica e a fibrilação atrial. Esse slide demonstra que a diástole não é um momento passivo e que existe dispêndio de energia. Vocês podem ver aqui na diástole que os sítios de acoplamento entre a actina e a miosina encontram-se bloqueados. Quando então ocorre o influxo de cálcio dentro da célula, esses sítios são desbloqueados e então a actina e a miosina fazem o seu acoplamento. Reparem nesse slide que quando a válvula mitral abre e o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, existe então o estilamento do ventrículo esquerdo. Já na sístome, então as forças agem em sentido contrário e o sangue é ejetado para a horta. Nessa figura embaixo mostra de que maneira então nós vamos estudar a função diástole. Observem vocês o fluxo mitral aqui representado com a amostra colocada aqui na ponta do folheto mitral. Aqui nessa figura aqui embaixo nós vemos o dopro antecedual. E nessa figura aqui à direita nós vemos o traçado do fluxo na via de saída do ventrículo esquerdo. Então é importante que nós, antes de estudarmos a ecodoppler, a cardiografia do Doppler, é importante que nós entendamos as curvas de pressão do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo. Em lilás está representada aqui a curva de pressão do ventrículo esquerdo na diástole. Em azul está representada a curva do átrio esquerdo e nessa região aqui durante a diástole. Reparem vocês que tem uma curva tracejada aqui que corresponde à pressão média do átrio esquerdo. Essa curva aqui, ela ainda é sistólica do átrio esquerdo e ela representa a onda V, que é do fechamento da válvula mitral. Reparem também que esse ponto aqui na curva do ventrículo esquerdo é a pressão mínima do ventrículo esquerdo. A gente tem aqui representada a pressão pré-A. Essa aqui é a onda A que corresponde à contração arterial. E esse ponto aqui corresponde à pressão diástole final do ventrículo esquerdo. Reparem também que nessa região colorida em azul é a diástole inicial. Corresponde ao enchimento arterial passivo, existindo então um gradiente entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E nessa área aqui em laranja, a gente vê que existe um gradiente relacionado à contração arterial entre o átrio esquerdo e então essa área aqui representa a cistula arterial esquerda. É importante também que nós entendamos o fluxo de entrada da válvula mitral e as velocidades do dopre-tecidual com a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. Vocês estão vendo aqui, nessa primeira representação aqui, a relação de curva de pressão do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo. Nessa representação aqui ao meio, a gente vê o fluxo mitral e embaixo o fluxo no dopre-tecidual. Aqui é a representação eletrocardiográfica. Então, reparem vocês que quando a função diástole é normal, existe um tempo de relaxamento isovolumétrico, que corresponde ao fechamento da válvula órtica e abertura da válvula mitral. Então, assim que a válvula mitral abre, existe uma onda E, que é o enchimento passivo entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Existe um período de enchimento passivo e existe um período de contração arterial. Reparem que a relação entre essas ondas, existe uma onda E que é maior do que a onda A. Esse, então, é o completamento normal. E reparem vocês que existe uma imagem em espelho do dopre-tecidual. Bom, quando a gente tem déficit do relaxamento, nós temos dois padrões que devem ser distinguidos. Primeiro, quando o paciente tem uma pressão de átrio esquerdo normal. Nesse caso, então, como o ventrículo, ele é um ventrículo que tem déficit do seu relaxamento, do momento fechamento da válvula aórtica até a abertura da válvula mitral, leva mais um tempo maior do que no indivíduo normal. Então, esse é o tempo de relaxamento isovolumétrico, é o conhecido também como trize, está aumentado. Como o ventrículo, ele é incapaz de aceitar o seu enchimento de forma normal, ela é mais lenta, então nós temos um tempo de desaceleração, que é esse tempo aqui, mais prolongado. E como esse ventrículo, ele precisa de uma contribuição arterial importante, nós temos uma grande onda A. Então, esse é o padrão, é o padrão primeiro, então, do déficit de relaxamento do ventrículo esquerdo. Reparem vocês que à medida que a função, que a pressão vai aumentando, as ondas do dor pretecidual vão diminuindo. Agora, vejam vocês, quando a pressão no átrio esquerdo é elevada, como está representado aqui nessa curva de pressão, reparem vocês que como o átrio esquerdo tem uma pressão muito elevada, assim que a válvula mitral abre, ela abre mais precocemente. Então, esse tempo de relaxamento isovolumétrico fica diminuído. E como existe uma pressão muito elevada no átrio esquerdo, ele gera uma grande onda inicial, uma grande onda E. E como ele não é capaz de aceitar esse volume, então existe um tempo de desaceleração muito curto. O tempo de desaceleração curto. E como a pressão dentro do ventrículo esquerdo já está grande, a tendência é que essa onda de contração arterial, ou seja, a contribuição arterial, diminua. E vocês podem observar aqui também que o dor pretecidual tem também a sua amplitude diminuída. Isso certamente gera relação E, linha elevada. E reparem vocês que de um padrão de relaxamento do ventrículo esquerdo diminuído, com pressão do ventrículo esquerdo normal e pressão de ventrículo esquerdo elevada, eles podem variar de acordo com a reposição volêmica ou emprego de diurésico e pode haver, então, transição de um para o outro, para o outro tipo de relaxamento diminuído. Bom, a posição do volume de mostragem é muito importante para medir a velocidade do doper ticidual correto. Esse slide mostra as diferenças da medida do doper ticidual, do septal, dependendo da posição. Na panela A, a posição está ótima. Então, a velocidade do doper ticidual está correto. No panela B, o volume de mostragem está muito no setor. No panela C, o ganho está muito baixo. E no panela D, o filtro muito alto. Mesma coisa com a posição lateral. No panela A, a parte da amostra está na cavidade do ventrículo esquerdo. Na posição B, está no segmento basal do ventrículo esquerdo. No panela C, está na parte fora da cavidade. E no padrão D, está muito no átrio esquerdo. Este slide é de um paciente com insuficiência cardíaca, com fração de gestão reduzida e de sincronismo ventricular. No doper ticidual do anel mitral, a onda E' deve ser distinguida da velocidade bifásica durante o período de relaxamento isobolumétrico. IVR corresponde ao período de relaxamento isobolumétrico e IVC corresponde ao período de contração isobolumétrico. Observar que a onda A se segue à onda P do eletrocardiograma. A contração isobolumétrica também é bifásica. A velocidade da exceção sistólica, ou S', segue à contração isobolumétrica e precede à velocidade de relaxamento isobolumétrica. Então, está entre o IVC e o IVR. Em pacientes com doenças cardiovasculares, a função diestólica pode mudar dependendo da condição do coração. Então, vocês vejam, esse é o paciente que foi submetido à cardioversão elétrica. Repara que imediatamente, após a cardioversão elétrica, como o átrio esquerdo ainda não tem uma contribuição atrial mecânica eficaz, existe sim elétrica, vocês podem reparar que existe aqui onda P no eletrocardiograma. Então, a gente não deve usar essas relações como parâmetros para avaliar a função diastólica do ventrículo esquerdo. Reparem vocês que três dias após a cardioversão elétrica, então esse paciente exibe um padrão de diminuição do relaxamento. Então, o que se recomenda é que imediatamente após a cardioversão elétrica seja usado como parâmetro tempo de desaceleração. Agora, vamos discutir como determinar se existe disfunção diastólica. Vamos falar dos exemplos. Primeiro, doença cardiovascular conhecida como... Doença arterial coronariana. Exatamente. E o outro? Hipertrofia ventricular esquerda patológica. E doença cardiovascular hipertensiva. Disfunção sistólica do ventrículo esquerdo observada por depressão da fração de gestão do ventrículo esquerdo. E qual é o outro? Diagnóstico clínico estabelecido de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Bom, os achados aldoplas de disfunção diastólica do VE e fração de ejeção normal do VES são A onda A do fluxo venoso pulmonar menos a onda A do fluxo mitral com duração maior que 30 milissegundos. A manobra do Valsalva positiva. Padrões diferentes de fluxo de entrada do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. A onda L no fluxo da entrada da mitral. E o estrem global longitudinal do VE anormal. Então, esse guideline chama atenção também para as novas modalidades de imagem ecocardiográfica como o estrem global longitudinal. Bom, esse slide mostra a velocidade do fluxo mitral, um tempo de aceleração de 200 milissegundos e um fluxo venoso na veia pulmonar. Reparem vocês que existe uma diminuição da amplitude da onda sistólica em relação ao padrão normal. E existe uma onda de contração arterial com duração aumentada e amplitude aumentada. Então, esse fluxo mitral, ele é compatível com pressões elevadas de enchimento do VE. O tempo de aceleração de 200 milissegundos é visto em pacientes com acentuado retardo do relaxamento do VE, de maneira que a pressão diastólica do VE continua a cair após a abertura da válvula mitral. Observar a diminuição da onda sistólica, como eu havia falado, e o aumento da duração da onda AR, que é a onda A da contração arterial, do fluxo reverso na veia pulmonar em relação ao padrão normal. Então, esses achados são compatíveis com pressão diastólica final do VE elevada. Bom, quais são as alterações no fluxo mitral de entrada com a válvula em pacientes com padrão de enchimento do vento fixo esquerdo, tipo sudonormal? Então, reparem vocês à esquerda que esse paciente, ele tem um padrão pseudonormal que poderia passar facilmente como um padrão de função diastólica normal. Quando esse paciente é submetido à manobra de válvula, quando ele faz a manobra de válvula, quando ele é cooperativo o suficiente para fazer a manobra de válvula, a gente vê uma mudança de comportamento desse fluxo, mostrando que, na verdade, esse fluxo não é normal, e é um fluxo, então, do tipo pseudonormal. Bom, fazendo a manobra do Valsalva correta é muito importante. Então, Vera, é isso que esse guideline está chamando a atenção. Para que a gente faça essa manobra de Valsalva com uma duração de pelo menos 10 segundos, e a gente tem que diminuir a velocidade do traçado, da varredura do eletrocardiograma, portanto, do número de ciclos cardíacos que a gente vai registrar. E, nesse caso aqui, a velocidade utilizada foi cerca de 16 milímetros por segundo do traçado. De maneira que a gente pode... A gente deve fazer, então, esse registro com 10 segundos de duração. Bom, e a válvula tricúrpida? Então, esse guideline também está chamando a atenção que devem ser registrados, o fluxo mitral e o fluxo tricuspídeo. Então, reparem. O registro de pressões do VEI e de VD estão aqui representados. Na esquerda do ventrículo esquerdo, e o fluxo mitral e o fluxo tricuspídeo também estão representados. Aqui à esquerda, reparem que na curva de... Esse é um paciente com cardiomeopatia dilatada. A curva de pressão do VEI à esquerda, as setas mostram aumento da pressão pré-A e diastólica final do ventrículo esquerdo em 30 milímetros de mercúrio. E o fluxo é do tipo padrão restritivo. O VD tem uma pressão de enchimento pré-A de 8 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica final de 12 milímetros de mercúrio. O fluxo tricuspídeo mostra a diminuição do relaxamento. Então, na presença de pressões de enchimento normais e disfunção miocárdica, ambos os fluxos mitrais e tricuspídeo apresentam relaxamento reduzido. A presença, neste caso, de um padrão restritivo na mitral e de diminuição do relaxamento do VD suporta a conclusão de que as pressões de enchimento do VE encontram-se elevadas. Então, também tem a onda L. Que influência que tem essa onda L? Bom, a onda L reflete o relaxamento lento e reduzido e aumento da pressão do átrio esquerdo. Reparem vocês, essa, então, na seta amarela aqui, ela é a onda L e que a gente vê no fluxo mitral. Especialmente, pode estar presente em pacientes com frequência cardíaca mais baixa. E a gente pode observar também a onda L aqui no dople é tessidual, nessa seta amarela. Também tem a tecnologia nova, relativamente nova, que se chama strain global longitudinal do ventrículo esquerdo. Então, esse guideline, como nós falamos anteriormente, ele veio para preencher para essas novas tecnologias que apareceram recentemente. Então, o strain longitudinal é uma ferramenta importante e que a gente vai discutir ainda mais nessa apresentação e que foi incluída nessa nova diretriz. Também o strain e twist também são umas tecnologias relativamente novas que também podem ajudar a ver a função diastólica. Bom, vamos falar agora do organograma para critério de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. Esse algoritmo é para os pacientes ou as pessoas sem doença cardiovascular. Então, o diagnóstico de disfunção diastólica em pacientes com fração de digestão normal do ventrículo esquerdo, existem quatro parâmetros que foram determinados nessa nova diretriz. Então, a relação é linha maior que 14. A velocidade septal é linha menor que 7 centímetros por segundo. Ou lateral é linha menor que 10 centímetros. O jato da regustação da insuficiência tricuste maior que 2,8 metros por segundo. Volume indexado do ato esquerdo maior que 34 ml por metro quadrado. Então, reparem vocês que existem quatro variáveis que a gente tem que estudar. Se o paciente tiver nenhuma dessa variável ou apenas uma positiva, então o paciente tem função diastólica normal. Por outro lado, se o paciente tiver três ou quatro dessas variáveis positivas, então o paciente tem uma disfunção, tem disfunção diastólica. Se o paciente tem apenas duas dessas positivas, então a gente considera que esse paciente tem a função diastólica indeterminada. Quais são os achados do ECO 2D e Doppler em um homem de 31 anos encaminhado com diagnóstico de sopro? Então, reparem vocês, esse paciente, eu posso informar para vocês, ele tem um volume indexado do ato esquerdo de 29 ml por metro quadrado. A velocidade de pico da insuficiência tricúspia é de 2,4 metros por segundo. Esse paciente tem uma onda E' linha de quase 15, de quase 15, então esse paciente tem um coração com função diastólica absolutamente normal. Vamos ver agora a estimativa das pressões e enchimentos do ventrículo esquerdo em pacientes com fração e injeção reduzida ou normal e disfunção diastólica. Então, esses são pacientes que têm doença cardiovascular. Então, reparem vocês que nesse diagrama, a gente observa, então, que passa a considerar que é uma relação entre a onda E, a amplitude da onda E e da onda A do fluxo mitral, a amplitude absoluta da onda E. Então, o paciente que tem uma relação E-A menor que 0,8, ou seja, que a onda A é um pouco maior do que a onda E. um pouco maior ou maior, mas a onda não é maior que 50 centímetros por segundo, ou seja, ela é menor ou igual a 50 centímetros por segundo, então esse paciente tem uma pressão normal no ato esquerdo e ele tem um grau de disfunção do tipo 1. Por outro lado, vejam vocês, se esse paciente tem uma relação E-A maior ou igual a 2, então, imediatamente, ele é classificado como aumento da pressão do ato esquerdo, grau de função diastólica do tipo 3, e ele, então, é um padrão do tipo restritivo. Agora, reparem vocês, se o paciente tem uma relação E-A menor ou igual a 0,8, e a onda E é maior que 50 centímetros por segundo, ou a relação E-A é maior que 0,8 e menor do que 2, então, nós temos que avaliar três critérios. Um, a média da relação E-A maior que 14. O jato da regustação tricúspio é maior que 2,8 metros por segundo. O volume indexado do ato esquerdo é maior que 34 ml por metro quadrado. Se o paciente tiver dois ou três desses achados positivos, ou, desculpa, negativos, então, o paciente é classificado como uma grau de função 1 e existe uma pressão de enchimento normal do ventrículo esquerdo. Por outro lado, se apenas dois desses três critérios forem possíveis de ser registrados, se o paciente tiver dois negativos, ele também cai nesse grupo. Por outro lado, se ele tiver dois achados desse positivo, então, ele é classificado como um paciente com aumento da pressão do ato esquerdo, grau 2 de disfunção diastórica. Por outro lado, se ele tiver dois desses achados, ou três desses achados positivos, ele é classificado como grau 2 de disfunção diastórica e aumento da pressão do ato esquerdo. Mas, assim, o mais importante aqui é que a gente já reconheça que se o indivíduo tem uma relação E-A maior ou igual a 2, ele é imediatamente classificado como um paciente com aumento da pressão no ato esquerdo, um grau 3 de disfunção diastórica. Bom, agora vamos ver uns casos. Primeiro caso. É um homem de 63 anos com distinéia recorrente às atividades diárias, ortopneia e edema do tornozeno bilateral. O início foi gradual e evolução progressiva. Ele é diabético usando medicações orais e insulina. Ele tem hipertensão por mais de 10 anos e também tem doença renal crônica, com a creatinina, a mais ou menos 2,5. Veja os cortes apicais do ECO. A fração e injeção do ventrículo esquerdo está normal e também o volume do ato esquerdo e direito estão aumentados. Esse paciente tem também, nas cavidades direitas, um cabo de marca-passo. Também esse paciente tem uma insuficiência mitral leve. Esse é o fluxo mitral e a velocidade ao dobro é tessidual dos anéis mitral septal e lateral. Reparem que esse paciente tem uma relação Ea maior que 0,8 e menor que 2. Esse paciente tem uma onda linha muito pequena. Provavelmente, quer dizer, o cálculo da relação Ea está maior do que 14. E aqui na parede lateral também a gente observa uma onda Ea menor do que 8 cm por segundo. Lembrando a vocês, então, que o referencial aqui é a relação Ea menor do que 7 cm, e na septal e na lateral menor do que 8, do que 10. Então, esses são os parâmetros de disfunção de astrólito. Esse paciente também tem uma velocidade do fluxo tricuspídeo de 3,6 m por segundo. Então, em resumo. Os dados clínicos são consistentes com doença cardíaca. A relação entre a onda E e a onda A é acima de 0,8 e menos do que 2. A média do Ea linha é 20, que está aumentado, e o volume do ato esquerdo é acima de 34. Também o pico da insuficiência tricúspida é 3,6 m por segundo, que também está elevado. Bom, agora vamos ver naquele algoritmo aonde cai esse paciente. Bom, então esse paciente tem uma relação Ea menor que 0,8. A onda E é maior que 50 cm por segundo. Ou ele tem uma relação Ea maior que 0,8 e menor que 2, que é o caso desse paciente. Então, esse paciente tem... A gente tem que avaliar os três critérios. Os três critérios. Ele tem uma relação Ea linha maior que 14. Ele tem uma insuficiência tricúspida com um jato maior que 2,8 m por segundo. O volume do ato esquerdo dele está aumentado. Então, esse paciente tem, na verdade, os três critérios positivos. Logo, esse paciente vai cair nesse grupo de aumento da pressão diastólica, de aumento da pressão do ato esquerdo e um grau 2 de disfunção diastólica. Bom, vamos ver outro caso. Esse caso é uma mulher de 66 anos com história de infarto agudo do miocárdio prévio e se apresenta com episódios recorrentes de disneia nas atividades diárias. Início da disneia foi seis meses com evolução progressiva. Ela tem história de hipertensão, diabetes e hipercolestionema. Ela não tem história de doença pulmonar. Bom, esse é um corte paraesternal longitudinal que a gente pode perceber que essa paciente tem uma disfunção sistólica, algum déficit segmentar na parede inferior. Ela possui também uma esclerose valvara aórtica e um ato esquerdo que parece, por esse corte, levemente aumentado. Reparem nesses cortes apicais que a paciente tem uma importante disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, preferencialmente uma disfunção segmentar na parede inferior, chamando mais atenção nesse caso. Esse é o fluxo mitral e o fluxo venoso pulmonar desse paciente. Reparem que aquele paciente tem uma grande onda E, ele tem uma onda E, uma relação entre a onda E e a onda A maior que 2. Esse é o fluxo venoso pulmonar em que a gente observa uma pequena onda sistólica, menor do que a onda diastólica, e um fluxo reverso na veia pulmonar de uma amplitude e duração aumentadas. Bom, o resumo desse caso. Os dados clínicos são consistentes com doença cardíaca, tem depressão da fração de gestão do ventrículo esquerdo, a relação entre a onda A e a onda E, a onda E, e a onda A é acima de 2, a veia pulmonar com relação S sobre D, menos do que 1, e aumento do átrio esquerdo acima de 34. Então, vendo aqui o diagrama, a gente vai ver que esse paciente tem uma relação E, maior ou igual a 2. Então, rapidamente, a gente classifica esse paciente com o aumento da pressão do átrio esquerdo, grau 3 de disfunção diastólica. Reparem também, essa é a curva do catéter de sangue desse paciente, aqui a pressão arterial pulmonar e aqui a pressão capilar pulmonar. Reparem que foi mensurada em 22 milímetros de mercúrio. Agora vamos discutir a disfunção diastólica pelo ecodoppler na cardiomiopatia hipertrófica. Bom, como nós vamos determinar a elevação das pressões de enchimento do VE em paciente com cardiomiopatia hipertrófica na ausência de insuficiência mitral significativa? Nós temos que avaliar o volume do átrio esquerdo indexado, se ele é maior que 34,5 milímetros por metro quadrado ou não. O pico da velocidade vai ser tricuste, se é maior ou não do que 2,8 metros por segundo. A média da relação é linha, se ela é maior ou não do que 14 milímetros, do que 14. A duração da onda A é A, do fluxo venoso pulmonar, menos a onda A, se ela é maior ou não do que, maior ou igual que 30 milissegundos. Então, se o paciente tiver 3 das 4, ou todas as 4 variáveis que forem anormais, a pressão lateral esquerda está elevada. Também está elevada, se apenas 3 variáveis dessas forem possíveis de ser registradas, então se 3 das 3, ou 2 das 3 forem anormais, esse paciente também tem pressão de átrio esquerdo elevada. Se apenas 2 parâmetros forem possíveis, então ambos devem ser anormais para que nós reconheçamos que esse paciente tem uma pressão de átrio esquerdo elevada. A PAE é dita indeterminada se uma de duas for anormal ou se apenas houver um sinal disponível. Esses parâmetros podem ser usados, então, para avaliar a função diastólica, independente desse paciente ter obstrução na via de saída ou insuficiência mitral. exceto se o paciente tiver uma insuficiência mitral maior do que moderada, aí então nós vamos ter que considerar a duração da onda A do fluxo venoso mitral menos a onda A do fluxo venoso pulmonar, menos a onda A do fluxo mitral e a insuficiência tricúrgica. É interessante também chamar a atenção que crianças com cardiomiopatia hipertrófica, a relação é um predisprognóstico, predis eventos adversos como morte e taquicardia ventricular. Outro parâmetro que a gente deve saber, que deve reconhecer, é que o pior prognóstico existe em pacientes com aumento do átrio esquerdo adultos, em adultos com aumento do átrio esquerdo, é alteração que tiver alteração da função diastólica com aumento da E-linha ou padrão restritivo. Como se determina a elevação das pressões de enchimento ventrículo e sédio em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica na presença da insuficiência mitral importante? Então aí nós vamos ter que analisar a velocidade de pico da insuficiência tricúrgica, se ela for maior que 2.8, a duração da onda A do fluxo venoso pulmonar menos a onda A do fluxo mitral, se ela for maior que 30 milissegundos. Então esses sinais são recomendados em pacientes que tenham insuficiência mitral maior do que moderada. Reparem esse slide, esse é um paciente com cardiomiopatia hipertrólica, com pressão diastólica afinal do ventrículo esquerdo elevado, entretanto com pressão do ato esquerdo normal. Reparem que esse fluxo mitral está um pouco abaixo do anel mitral, a amostra está um pouco atrás do plano do anel mitral e não na ponta do folheto mitral. É essa amostra aqui que nós devemos considerar para a medida da duração da onda A. Aqui embaixo nós vemos como a gente deve realmente analisar a função diastólica que é na ponta do folheto mitral. Esse paciente então tem o fluxo normal na veia pulmonar, com o padrão S, a onda S é maior que a onda D, e ele tem uma boa amplitude da onda E' lateral maior do que 10 centímetros por segundo. Esse paciente então tem uma relação entre a onda AR, que é a onda A do fluxo reverso da veia pulmonar, menos a onda A do fluxo metral maior que 30 milissegundos, e ele tem preservação da onda S. Então, esse paciente, esse outro paciente tem uma cardiomiopatia hipertrófica e realmente esse paciente tem elevação da pressão do ato esquerdo. Como é que a gente pode determinar isso? Porque ele tem um padrão, ele tem uma onda E maior, é uma relação entre a onda E e a onda A maior que 2, e ele tem um jato do refluxo tricuspídeo maior que 2,8 metros por segundo. Então, esse paciente, independente se ele tem obstrução, esse paciente tem uma pressão elevada do ato esquerdo. E agora vamos ver um paciente com cardiomiopatia hipertrófica com padrão restritivo. Reparem que no fluxo metral, esse paciente tem uma onda L, que a gente já havia citado anteriormente, e ele tem velocidades do dopretecidual, tanto septal como lateral, bem reduzidas, o que caracteriza então que esse paciente tem um padrão restritivo de enchimento ventricular. Bom, agora vamos discutir a constrição pericárdica e cardiomiopatia restritiva. Bom, esse slide é do Doppler, do fluxo mitral e do estremiocássico em pacientes com amiloidose cardíaca. Reparem vocês que esse paciente tem uma relação E.A. bem elevada, ele tem um tempo de desaceleração curto, ele tem umas velocidades tanto do anel mitral septal como do anel mitral lateral bem reduzidas, e ele tem um padrão também que tem sido caracterizada no strain bidimensional, no strain miocártico, que ele poupa a ponta do ventrículo esquerdo. Esse então, ele é chamado de apical sparing, e ele é um padrão então muito típico da amiloidose cardíaca. A ponta está preservada, reparem vocês que o menos 20, que é o encurtamento normal, ele é colorido em vermelho, então a ponta está preservada, enquanto todo o restante, tanto os segmentos basais como mediais, estão diminuídos. Agora, vamos discutir o algoritmo para o diagnóstico da constrição pericártica. Bom, vamos analisar o fluxo mitral. Se o paciente tem uma relação entre a onda A, a marca 0.8, ou dilatação da veia cava inferior. Se esse paciente não tiver nenhum desses dois achados, então é provável que o paciente tenha constrição ou restrição pericártica. Ou seja, constrição pericártica ou uma miocardiopatia restritiva. Se esse paciente tiver esses achados, então vamos analisar a movimentação do septo com a respiração. Se ele não tiver movimentação anormal do septo, mas ainda assim nós tivermos suspeita de pericártica constritiva, nós temos que fazer o cateterismo ou outro método de mágico. Por outro lado, se esse paciente tiver movimentação anormal do septo interventricular com a respiração, então nós temos que avaliar a onda A, A linha do dopla tecidão do fluxo mitral. Se ela for maior que 8 centímetros, então provavelmente esse paciente tem constrição pericártica. Se ela for menor que 6 centímetros, provavelmente esse paciente tem cardiomeopatia restritiva e nós temos então que analisar os outros achados, como o tempo de aceleração, se ele relaxamento do volumésico é menor que 50 milissegundos, se a fração sistórica da veia pulmonar é menor que 40%, se existe uma relação em linha maior que 15% e se o volume do ato esquerdo é maior do que 48 ml por metro quadrado. Por outro lado, se esse paciente tiver uma amplitude da onda A linha do dopla tecidão entre 6 e 8, a gente então vai considerar esse caso como um misto entre constrição e restrição. Se o paciente tiver uma onda A linha do aparelho lateral menor do que a onda A linha do dopla tecidual do anel septal, então a gente caracteriza esse achado como um ânus reversos, a gente sabe que normalmente a velocidade da parede lateral é maior do que a velocidade septal. Se existir uma inversão dessa relação, então a gente chama isso de ânus reversos e muito provavelmente esse paciente tem constrição pericártica. E também a gente pode avaliar fluxo reverso na inspiração no final da diástole na veia hepática e se existe um fluxo anterógeno maior ou igual a 0.8, a gente classifica definitivamente como constrição. É interessante que alguns desses achados aqui especificados podem ocorrer no paciente DPOC ou os pacientes jovens que podem ter aumento do fluxo inspiratório na veia cava superior. Bom, agora vamos discutir a função diastólica pelo ecodopler em pacientes com transplante e cadeia. Como é que se determina a elevação das pressões de enchimento em paciente com transplante? Bom, o padrão tipo restritivo é frequentemente visto, pois esses corações são habitualmente obtidos de doadores jovens. E a gente sabe que um padrão como o padrão restritivo pode ser, tipo restritivo, pode ser normal em indivíduos jovens. Então, esse padrão pode ser reconhecido por uma velocidade anular E-linha normal. Se a onda A-L-linha estiver reduzida, então o relaxamento está comprometido e o enchimento é restritivo e a pressão lateral esquerda está elevada. A pressão lateral esquerda está elevada. Temos que analisar também o pico da velocidade da insuficiência tricústica, se ele é maior do que 2.8. Vamos ver esse exemplo. Esse é um paciente de transplante cardíaco, comprometimento do relaxamento do VE e pressões de enchimento elevadas. Reperem vocês que esse paciente tem uma relação E-A, tem uma onda E-A em torno de 80 centímetros por segundo e ele tem um dopla tessidual com diminuição da amplitude das ondas do dopla tessidual, tanto no anel mitral septal como no lateral. Entretanto, nesse outro caso aqui, reflete um paciente com transplante cardíaco com pressão do ato esquerdo ainda mais elevada. Reparem vocês que esse paciente tem uma onda E-A, uma relação E-A maior que 2, esse paciente tem regurgitação mitral diastórica e ele tem um dopla tessidual com amplitudes muito reduzidas do dopla tessidual. Então, esse paciente reflete uma pressão de ato esquerdo mais elevada do que no slide anterior. Agora, vamos discutir a estimativa das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo quando tem fribilização atrial. Como que se determina a elevação das pressões do enchimento da fibrilização atrial? O tempo de aceleração menor ou igual a 160 milissegundos em pacientes com fração de digestão do V.A. deprimida, um pico da velocidade da incêndice tricúspide maior do que 2,8 metros por segundo. Em pacientes com doença miocádica, o pico da velocidade diastórica da aceleração da mitral é acima ou maior ou pelo menos igual a 1.900 centímetros por segundo. O tempo de relaxamento isovolumétrico é menor ou igual a 65 milissegundos. O tempo de desaceleração da velocidade histórica da V pulmonar é menor ou igual a 220 milissegundos. E a relação é linha maior ou igual a 11. Redução da variação batimento a batimento da velocidade do fluxo de entrada da mitral. Disfunção diastórica do V.A. leva a aumento do ato esquerdo, que leva a fibrilização atrial. A avaliação fica comprometida pela variabilidade do ciclo cardíaco. A ausência da atividade atrial organizada e o aumento do ato esquerdo independente da pressão de enchimento. Em geral, quando a diminuição da fração de digestão em pacientes com fibrilação atrial, o tempo de desaceleração menor que 160 milissegundos tem boa acurácia para predizer elevação da pressão diastórica e eventos cardíacos adversos. Outro parâmetro que a gente tem que utilizar são as velocidades baixas do dopretecido alto. E tem uma coisa, a gente tem que usar pelo menos 10 ciclos cardíacos e fazer as médias da relação linha de 10 ciclos, pelo menos 10 ciclos cardíacos, em casos de pacientes com fibrilação atrial. Bom, vamos ver um exemplo agora de um paciente com fibrilação atrial com a pressão do ato esquerdo elevada. Bom, o fluxo mitral mostra um aumento da onda E e o que a gente percebe aqui também é a presença da onda T, da onda L. A regustração tricústica tem uma velocidade de 3.2, que equivale a 42 mmHg de gradiente entre o ato ventrículo direito e o ato esquerdo, e as ondas do dopretecido alto encontram-se muito reduzidas, levando então a uma relação L' igual a 30, caracterizando então esse caso como uma fibrilação atrial com pressão de ato esquerdo elevada. Agora vamos discutir os novos índices da função diastórica e pressão de enchimento. primeiro tem o strain rate, que é uma técnica relativamente nova, o strain também do atrio esquerdo, e olha, o que significa isso? O significado é de que existe uma boa correlação entre o pico do strain do ato esquerdo durante a cístula ventricular esquerda e as pressões de enchimento do VE e pressão capilar pulmonar. Os trabalhos então mostram uma boa correlação entre esses parâmetros então da análise do strain do ato esquerdo. Bom, agora vamos discutir o teste de estresse diastórico. Bom, o teste de estresse diastórico é indicado em caso de dispineia e disfunção diastórica grau 1 em repouso. Realiza-se com bicicleta supina o exercício com esteira. Registra-se o fluxo mitral, velocidade do anel e... Insustência tricústica pelo Doppler contínuo no repouso e durante o exercício com 1 a 2 minutos após o término, quando as ondas E e A não estão fundidas. E é interessante, né Vera, que a gente pode esperar a frequência cardíaca cair porque a disfunção diastórica persiste mesmo após o exercício. E é até bom esperar porque tem que ver a onda E e a onda A, tem que separar e quando o batimento do coração está muito alto é muito difícil de ver, né? Isso. E ele é positivo quando três achados forem encontrados durante o exercício e a recuperação. Média da E linha maior que 14 ou septal E linha maior que 15 e pico da velocidade da excentricuz maior que 2.8 e a velocidade septal da onda E linha for menor que 7 centímetros por segundo. Bom, esse é um exemplo, então, de um paciente com um teste de estresse diastórico positivo. Reparem vocês nas imagens superiores que esse paciente tem uma onda E linha de 5 centímetros por segundo em repouso, ele tem uma onda E de 50 centímetros por segundo e um pico do jato da excentricuzma de 2.6. Imediatamente após o esforço, esse paciente mantém uma onda E linha de 5 centímetros por segundo, entretanto, a onda E sobe para 95 centímetros por segundo e a excursência tricúspide sobe para 3.5 metros por segundo. Então, isso caracteriza que esse paciente tem uma relação E linha aumentada no esforço, a relação E linha nitidamente aumentou e esse paciente, então, tem um teste diastórico positivo, é dito como um teste anormal. Olha também que aparece a onda L depois do estresse, também indicando que a pressão do átice esquerdo está aumentada. Bom, então, é só isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.